Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a deixar a embreagem da moto super leve Utilizando uma pecinha que tem na corrente de moto Isso aqui é uma corrente velha que eu tenho aqui Aqui tem uma pecinha ideal pra colocar ali no bracinho da embreagem E deixar a embreagem super leve mesmo Já adianto a vocês o seguinte É muito fácil você achar uma corrente dessa, tá? Se você não tiver uma corrente dessa em casa Você vai em qualquer oficina de moto que eles te dão isso aqui Porque é tudo descarte Corrente usada eles jogam fora ou levam pra reciclagem Ou então você só pega a pecinha que eu vou te ensinar a tirar aqui da corrente E nem precisa pegar a corrente, só essa peça mesmo Essa pecinha aqui, ó Vou tirar aqui a emenda dela, tá vendo? Tirar a emenda da corrente aqui Essa travinha é fácil, tirar ela Essa peça aqui, galera, é ideal É ideal mesmo Porque ela não fica muito grande, entendeu? Não fica um curso lá no bracinho da embreagem muito grande nem muito pequeno Fica do tamanho ideal, tá vendo? Essa pecinha aqui A gente só vai ter que fazer um trabalho aqui em cima dela rapidão Aí, galera, essa peça vai ficar aqui assim, tá vendo? Eu tenho que fazer um trabalhozinho nela aqui Mas é rapidinho Eu vou ensinar pra vocês como faz Pra poder colocar o cabo da embreagem aqui A embreagem fica excelente mesmo, tá, galera? E você não precisa ter medo Porque essa pecinha não dobra Porque esse aço aqui é o aço 1045 A corrente é um aço muito forte Então nunca vai empenar isso aqui com a força do cabo da embreagem Se as montadoras passassem a fazer esse bracinho da embreagem aqui Com apenas um pouquinho mais de um centímetro A embreagem de todas as motos seria super leve Mas, infelizmente, ele não facilita E a gente tem que dar o nosso jeito Eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui agora Aí, galera, já fiz o procedimento que era necessário fazer nela Tá vendo? Eu fiz essa abertura aqui usando uma lixadeira Não dá pra fazer na serra, tá, galera? Tem que ser numa lixadeira como essa aqui Porque esse é um aço muito forte mesmo Aí eu fiz essa abertura aqui porque Vai ficar igual ali, ó Ele vai pegar no cabo de aço, tá vendo? E vai atravessar e ficar encostado lá naquela pecinha Aí o que eu fiz mais aqui? Eu passei também Dei uma escariada aqui com uma broquinha, tá vendo? Passei uma broca mais larga aqui Porque essa peça aqui é um pouquinho mais larga do que vem aqui E aqui também eu dei uma escariada Que eu vou colocar um parafuso aqui Porque o parafuso que eu vou colocar aqui é ideal pra cá E tem um macete pra fazer ali Pra poder ficar perfeito ali Eu vou mostrar pra vocês agora Eu só deixei essa pecinha brilhando demais assim, tá vendo? Dei um acabamento zen nela Porque o meu motor foi o cromei Foi um cromo caseiro, tá show de bola Eu recuperei essa peça aqui também Tá brilhando demais, tá vendo? Aí eu não queria deixar essa peça aqui toda encardida Toda preta Agora eu vou mostrar aqui o macete final pra vocês Agora eu vou usar um parafusinho desse aqui, tá vendo? Um parafusinho de bateria, tá vendo? De bateria de moto Aí ele era um pouquinho mais largo do que essa entrada aqui Eu dei uma escariada conforme eu falei E pra acompanhar ele tem que usar duas porcas, tá? Duas porquinhas de bateria também Uma só não dá E eu vou te mostrar porque uma só não vai dar certo Aí galera, eu coloquei a peça aqui no lugar, tá vendo? Parafusei aqui, botei a porquinha ali Eu só não mostrei pro vídeo não ficar longo Porque é muito fácil mesmo Só botar aqui parafusar O cabo, como ali a pecinha tá aberta É só colocar ali e encaixar também É facinho Agora eu vou mostrar pra vocês, ó Por que que dá errado aqui com uma porquinha só, tá vendo? A peça fica pra cá Ao invés de ela aumentar aqui o bracinho do freio Ela diminui, a intenção é que ele fique pra lá, tá vendo? Aí eu vou colocar a outra porquinha aqui Agora você vai ver que vai ficar perfeito Aí galera, eu coloquei a outra porquinha, tá vendo? Agora qual é a função da outra porquinha? Encostar ali no bracinho da embreagem, tá vendo? E não deixar mais a peça entortar pra cá Esse parafuso é ideal Porque ele pega as duas porquinhas certinho E não fica encostando ali e atrapalhando não Aí ele só deixa a porquinha encostar ali mesmo, tá vendo? Aí ficou perfeito Agora eu vou mostrar aqui por cima Olha como ficou Então a pecinha que eu coloquei da corrente ali, ó Ela aumentou um pouquinho mais de um centímetro Mas é mais do que o suficiente, galera Pra deixar a embreagem super leve mesmo, tá? Fica muito leve, eu garanto Pode fazer aí que é show de bola E a estética, ó Não ficou feia a estética, tá vendo? Ficou show de bola mesmo, galera E o cabo, ele não dobra muito Porque se você colocar uma pecinha que leva muito pra lá Aí o cabo dobra demais Aí acaba arrebentando Aqui ficou o tamanho ideal Valeu, galera Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo